Oi gente, aqui é a Ayrã do H-Sama Blog. Adivinha que peruca é essa? Eu vou dar uma dica. Ela vive no mar. Como vocês vivem pedindo, hoje vamos falar de tingimento de perucas. Pra quem não lembra, a peruca começou assim. E eu mudei pra uma franja lateral. Voltando. Já sabe quem é? É a Ariel. Mas a dona queria uma inspirada pela Tracy Hines. Adoro! Vamos fazer? Existem várias técnicas e eu vou ensinar algumas nesse vídeo. Método 1. É semi-permanente. Você precisa de tinta permanente solúvel a álcool. De qualquer tipo. Como marcadores pra CD, marcadores permanentes, tinta nanquim, tinta acrílica, enfim, uma grande variedade. Esse tipo de tinta pinta tudo que é sintético, por isso proteja muito bem a sua área. Este método é super barato e fácil de pintar. Porém, essa tinta é solúvel a álcool, por isso ela vai sair com álcool ou acetona. E também sai com o tempo. E dependendo, também sai com o laque. Mas também pode manchar a sua peruca. É como uma tinta semi-permanente pra cabelos. Tinge, ela sai, porém quando sai fica manchada. Método 2. Permanente. Este é feito com corante pra materiais acrílicos ou sintéticos. A Guarani tem tanto pinta-botão quanto pinta-tecido. Esse tipo de corante é diluído em água, por isso siga as instruções no verso do rótulo. Dilua o corante em água fervendo e deixe esfriar um pouco. Deixe a água esfriar até você conseguir colocar a mão sobre a panela. Não coloque a peruca na água fervendo. É sério. Não coloque a peruca na água fervendo. Aqui eu fiz antes dois testes de cor. Eu fiz um com o cabelo de peruca e o segundo com tecido branco. Geralmente eu faço o teste com o cabelo da própria peruca. Só que como essa peruca tinha pouquinho cabelo, como eu falei no vídeo anterior, eu decidi pegar um cabelo diferente. Uma vez satisfeita com a cor, mergulhe a peruca na tina. Lembrando que tudo está ainda quente, por isso você vai precisar de um pegador para puxar a peruca. O cabelo sintético esquenta muito, então cuidado para não se queimar. Repare que eu hora nenhuma encosto na panela. Está super quente. Depois de ficar de molho bastante tempo, eu tenho aqui uma outra com buca já protegida para deixar a minha peruca esfriar. Vamos fazer o teste de cor de novo. Vamos ver a raiz e as pontas. Se não tivesse pegado, volta para a panela. Como ficou direitinho, já para por aqui. Agora, para finalizar os dois métodos, precisa fazer uma lavagem com água corrente. Algumas tintas sangram a beça, fica saindo, saindo, igual tinta de cabelo. Quem já pintou sabe o que é. Imagina se sai em você. Meu Deus. E é isso aí. Ela ficou assim. Espero que tenham gostado. Ah, só lembrando que ambos os métodos vão pintar tudo da sua peruca. Vão pintar a touca, vão pintar o skin top e vão pintar também as presilhas de dentro. Antes a peruca parecia careca, porque a touca era clara. Agora, com a touca e a peruca da mesma cor, fica tudo parecendo mais cheia. E o cabelo da Ariel tem um volumão. O que acharam? Gostaram da minha maquiagem? Deixe a sua opinião. Eu adoro saber o que vocês acham. Antes de ir embora, eu quero mandar um beijo pra dona da peruca, a Carla Paiva. Obrigada por confiar em mim. Outro beijo pra Inês Loves e sua sobrinha. Olha que pôfela de Ana. Tchau, gente. Se você quiser mandar foto, é só colocar na nossa linha do tempo do Facebook. Eu não respondo mensagens privadas. Se você quiser conversar, é só clicar aqui no comentário de chat. Eu tô respondendo todos. Tchau, gente. Não quero tirar essa peruca. Aham, você achou que eu fosse embora sem cantar, né? Não, não dá. Mas eu não sou a cantora, então visita o YouTube da nossa cantora maravilhosa, Tracy Hines. Eu vou deixar tudo aqui na caixa da descrição. Assista esses dois vídeos. Ah, e comente o que você quer pro próximo vídeo.